Vem para o treino rápido, corpo geral. Hoje eu vou fazer um treino utilizando a bicicleta ecométrica, mas eu vou dar uma opção para quem não tem, no caso, a bicicleta ecométrica, que muitas vezes a pessoa tem na sua casa e não utiliza. Fica lá encostado durante muito tempo, acaba não usando e desperdiçando a oportunidade de treinar. Com a barra também eu vou dar uma opção com cabo de vassoura. A gente vai fazer uma adaptação, utilizando também a tornozereira, que às vezes a pessoa compra e não sabe utilizar. Não se preocupa muito com a carga, se o valor da carga é ser muito alta, muito pesada, o importante é você fazer a atividade física e fazer o exercício, tá bom? Vamos lá? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, é muito importante isso para a gente, tá bom? Vamos alongar rápido. Isso. É importante também você executar os exercícios de alongamento. Perna, ronda bem. Isso. Fazer de lado para vocês verem, ó. Aqui. Isso. Ó. Flexionei um joelho, estende outro. Aí você troca. Bem rápido, ó. Isso. Isso. Próximo. Aí. Isso. Estende. Isso. Aí. Deixe seu like, se inscreva no canal. Pessoal, vamos lá. Tá show? Flexionou? Fazer a busca direta. Isso. Isso. Procure fazer até a falha. Não consegue? Vai se adaptando aos poucos. Isso. Mas não pare de treinar. Ah, mas eu vou treinar em casa ou ter resultado? Lógico que vai. Só depende de você. Importante. Alimentação também no treino. Outra coisa muito importante. Hidratação. Aê. Isso. Agora afasta um pouquinho. A gente vai trabalhar o ombro agora. Abdomen sempre contraído. Isso. Isso. Força. Isso. 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 Esse é o treino. Isso. Vamos passar por diversos grupos musculares, mas de forma rápida. Aê. Relaxa um pouco. Solta. Alonga. Isso. Aê. E já se prepara. Vamos trabalhar as costas agora. Vamos fazer de frente. Flexiona. Contraiu. Isso. Dois. Isso. Aê. Foi muito bom. Agora, ó. Entra com a bicicleta. Não precisa forçar a elétrica. Solta. E o ritmo. Mantém. Rápido. Mas bem. Não para. Tem muitas casas que a pessoa adquire a discreta ergométrica, mas não utiliza. Importante. Olhando para o treino, quiser causar um estilo de treino na bicicleta, aí você pode apertar um pouquinho mais, trabalhar com ela mais forçada. Estabar de cardio é muito importante. Isso. Mantendo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Não desanime. Vamos lá. Isso. Aê. Ah, mas eu não tenho a bicicleta. Como que eu vou fazer em casa? Não tem problema. Vejo aqui, ó. Tirei. Sua bicicleta agora. Colocou. Apoiou. Mantei. Isso. Olha lá o ritmo, ó. Pedala. Se porventura você quiser dificultar, tá muito fácil. Esse pedala meu aqui, ó, tá tranquilo, ó. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Famosa camereira. Coloca ela. Você vai ter uma dificuldade maior para trabalhar a perna também, ó. Aí você coloca. Prende. Ó. Aqui, ó. Isso. Vai sentir muito mais dificuldade, ó. Isso. Aí, ó. Mantendo. Isso. Pronto. Aê. E já se prepara. Abarra. Ó. Peguei. Fazer, ó. Isso. Puxa. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Muito importante para a gente. Isso. Aê. Isso. Isso. Abarra. Abasta. Foda do peito. Aqui, ó. Desce. Desce. Isso. Isso. Muito bom. Aê. Isso. Antes de pro outro. Ah, mas eu não tenho abaixo. É o que eu falei do carro de vassoura? Aqui, ó. Faz uma adaptação. Pegou a cadeireira. Colocou aqui. Coloca do outro lado. Aperta, ó. E... Fica aqui, ó. Tá vendo? Pra você trabalhar. Aqui. Isso. Tá vendo? Aí, ó. Ah, mas eu quero fazer um agachamento. Aqui, ó. Coloquei atrás. Afasta, ó. Isso. E você está fazendo exercício. Olha que bacana. Aí, só pra vocês verem. Isso. Então, não tem. Desculpa. Ah, mas eu não tenho. Faça. Posso exercício perna. Presta bem atenção na sequência de cinco, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí você. Altura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Importante. Abdomen. Sempre. Aqui, ó. Lado. Contraia o abdômen. Estendi a perna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ponta no pé. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bicicleta. Agora, para terminar. Agora, acelera. Rápido. Força. Teste seu like. Se inscreva no canal. Vamos para a corrida agora. Isso. Acelerado no câmbio. Isso. Tem o ritmo. Terminando. Isso. Não deixe essa bicicleta encostada na sua casa aí, ó. Utilize. Faça atividade física. E aí, terminando. Isso. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Vem pro treino. Rápido. Corpo geral. Até a próxima. Teste seu like. Teste seu like. Se inscreva no canal. Teste seu like. Senão. Bicó, fe парada. Anti nossa. Não deixe seu like. Então, stop. Consegui mais essa bicicleta. Vamos lá. Vai continuar. Á Seth Greenland. Vamos lá. Vamos lá. Vai começar. Taxi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Teste seu like. Vamos lá. 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 Vocês com yıl. Vamos lá. Vamos lá. E aí